Voltamos para o oitavo episódio e a gente vai direto para a praia. Jesus amado, não entendo isso não, essa jogadada. Será que isso não é? Não, não é. Dói o olhar. É teu? Ah, obrigada. Caralho. Vamos ver agora qual vai ser a dela. Eu tô sentindo que a Fernanda vai pagar todos os pecados que ela fez, tudo aqui na Dixava. Como é que estão essas férias aí? Maravilhosas. Maravilhosas, mas não vou te contar que esse cara aqui do blog é o que eu tô beijando todo dia. Adivinha a gente aí? Como é que você vê? O gusto. Na, na, na. Você vê que ela fala sorrindo. Ela fala rindo. Isso aqui tá aqui? Aquele cara que era seu amigo que eu peguei. Aham, lembra aquele dia? E você ficou muito puto. Você ficou puto, aham. Tentei acabar na amizade, não deu nada certo a amizade, acabou com um copo de bebida na minha cara. É, tá rindo, né, Igor? Quero ver como é que o Igor vai se comportar, né? Eu acho que ele ficou mais preocupado que a Fernanda, não sei. Então, acho que ele vai ficar bolado de ver a gente de casalzinho assim? Não vai. Mas não vai admitir, entendeu? Então não muda nada. Bom que você é humilde, né, Fernanda? Todo mundo me quer. Parem, gente. Parem de brigar por mim. Ó essa bandeira. Bandeira vermelha na área, hein? Bandeira vermelha na área. A gente sabe que quando vem aquela bandeira é pra limpar alguma história do passado, né? Agora é minha vez, não vai ter como escapar. Ó pra casa na árvore, tá? O Gusto tá lá na cabana do terror. Não. Tá. Ó lá, mano. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu sou traíra, eu fui me desculpar contigo, velho. Convenhamos que pedir desculpa depois de pegar alguém, não resolve, porque tá feito. Tu me botou pra correr, velho. E aí eu corri, falei pra todo mundo que eu corri. Só que aí eu chego aqui e ela fala que tu falou pra ela que eu cheguei com a cara desfigurada, velho. Tô em estado de choque, tá? A Fernanda sempre tá rindo nas situações merda. Os caras caram porrada com a cara dela, se mataram e ela só rindo. E ela tá rindo, ela tá de boa, ela tá felizona. Tu me falou que ele te falou que eu cheguei com a cara desfigurada, que eu fui pro hospital. Não, dá um jeito que tu tirou isso, eu quero saber. Vai mentir também. Ah, não, só um pouquinho, né, cara? O que tu quer? Não, não, não. Tu quer chamar atenção, tu quer ficar famosa, só me diz. Não, eu não falei desfigurada, Guto. Acho que a culpa é toda dela. Eu não tava presente no que aconteceu entre eles, eu não vi a cena, então eu acreditei no que cada um contou. Todo mundo é um 7-1? Que grupo maravilhoso. É, depois de uma recepção dessa calorosa, né, hora de relaxar, Arthur. O melhor deles de todos. A Gil sempre nos morangos. Tô vendo agora se ela vai botar semente no dente pra ganhar um beijo, né? Vamos ver. Ah, eu tenho uma quedinha por olhos claros. Dois braços, ela tem quedo por dois braços, duas pernas. Dois moreno, careca, beludo, reladrão, tudo, né, Gil? Acho que foi o beijo que mais encaixou comigo até hoje. Já ouvi isso. Eu também acho que tem essa história antes, hein? Encaixou em tudo, até o beijo. Sabe quando você, parece que foi feito assim, uma língua para a outra? A boca da Gil é tipo lego, qualquer peça entra. Sabe merco. Sempre que eu vejo esses beijos assim do Vini, me dá um negócio aqui, ó. Que ranço? Eu não sei se é ranço ou dor de barriga, mas é bem próximo. Nesse episódio aí tá rolando umas tentativas de casais, hein? É, até a entrada da Martina tá estragando a cabeça do Vini, né? Porque ele tá meio perdido, não sabe nem o que ele faz. É hoje, aqui e agora. Ponto. Você consegue lidar? Não sei. Martina é a melhor participante. Melhor participante. Eu queria ter sido a pessoa que fez isso, gente. Eu não posso até me ouvir. Aquele arroto foi um simbolismo de um foda-se pra mim. Não, o arroto foi o resumo desse dente merda. E pra finalizar, daquele jeitinho que a gente gosta, tem chegado de ex na praia. Tchau. Tchau, galera. Até semana que vem. Brinde ao ex da Giovana que vai chegar aí, ó. Certeza. Vai saber, né? Deixa eu dar praia! Deixa eu dar praia! Certeza. Certeza. E aí E aí E aí